E agora, notícia da hora, com ela a mulher do Volzeirão, a mulher da CBN e a nossa vice-diretora do nosso programa, Daniela Major. Boa tarde! Boa tarde, Baretta. Boa tarde a você que nos assiste. Uma guerra foi declarada na cidade de Batalha, no sertão de Alagoas, na tarde dessa quinta-feira. Uma emboscada na porta da Câmara de Vereadores do município, que levou a morte do vereador Adelmo Rodrigues de Mello, neguinho boiadeiro, e provocou uma reação violenta da família, da vítima. O vereador foi morto dentro do carro ao sair da sessão e dois homens são apontados como suspeitos, de acordo com populares. Em relação ao crime, o filho do vereador, identificado apenas como pretinho, teria baleado José Emílio, filho do ex-prefeito de Batalha, o José Rodrigues Dantas, conhecido como Zé Miguel. Testemunhas afirmam que um dos filhos de neguinho teria invadido a casa de José Emílio e atirado nele. A suspeita, na verdade, é que seja uma briga de poder entre famílias há décadas. Baretta, vem cá, comenta, porque você conhece, inclusive, a situação. A família, né, é os boiadeiros e os dantas, é uma família lá de batalha, são pessoas produtoras de leite, a família, mas essa briga é antiga, né, desde a morte do patriarca do outro. E hoje morre o patriarca dos boiadeiros, antes morreu o patriarca dos dantas. E essa briga vem gerando mortes e mortes constantes. E ontem, não é, às duas e meia da tarde, ao sair da cama do vereador, o neguinho boiadeiro, que é o patriarca de todos, o boiadeiro, da família boiadeiro, foi assassinado com vários, de mais de dez tiros. Agora, isso no meio da rua, né? No meio da rua, e a cidade fechou. Aí o Bop saiu, o pessoal da polícia, o pessoal da... saiu dois helicópteros de Maceió pra lá, olha, foi uma loucura. Mais de 60 viaturas foram porque a cidade estava sendo tiroteio, os caras atirando na rua. Então, eles têm muito conhecimento, com muitos pistoleiros, os pessoal tudo desceram lá pra lá. A sensação é de medo, de guerra. É uma cidade de guerra. E ainda continua o clima de guerra, em batalha. As pessoas estão evitando até de ir pra aquela cidade. E a polícia fechou, quer dizer, a prefeita teve que sair rápido de lá, porque eles queriam pegar também a prefeita. Foi uma loucura, ainda continua uma loucura. Aqui é uma família, aquelas famílias antigas, que, não é, rivalidades entre famílias... A gente bem conhece a nossa história também, né? A gente conhece essas histórias aqui, tá bom. Verdade, deixa eu continuar, por exemplo. Vai continuar. Vamos lá. E mais um caso aqui, gente, olha, policiais da Rádio Patrulha prenderam, Nessa quinta-feira também, um jovem de 22 anos por tráfico interestadual de drogas, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Capuchos. Os PMs perceberam a atitude suspeita do rapaz, que estava nas imediações do terminal rodoviário, governador José Ronenberg Leite. Ao realizar a abordagem, os militares encontraram cerca de 1.800 comprimidos de êxtase e 650 gramas de maconha e 9 gramas de rachis. O caso foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, o DENARC. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou também na quinta-feira o projeto de lei que restringe as possibilidades do chamado saidão de presos condenados no regime semiaberto para visita familiar ou participação em atividades externas. De acordo com o projeto, para conseguir o benefício, o preso deve ter cumprido pelo menos metade da pena, se ele for reincidente. A legislação atual prevê cumprimento de pelo menos um quarto da pena para reincidentes. A nova proposta também inclui restrição para condenados por crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e terrorismo. Já aí fica o anúncio, né? Pelo menos deu uma melhorada nessa lei. A gente agradece inclusive a participação de todos vocês que estão junto com a gente, tanto assistindo como também nas redes sociais. Lembrando que hoje tem sorteio da televisão aí, tem que ter duas polegadas. Cruza o dedinho, daqui a pouquinho o Amor Selvagem vai estar cantando, tocando e sorteando esse prêmio bem legal. E você, gostou do look? Eu também. Minha dica, sintetizar. A gente vai em um breve intervalo, voltamos já já com ele e nosso querido Barê.